Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, né, eu quero falar do evento de verão, que ele começou hoje, né, como eu já tinha falado e vai durar exatamente duas semanas, então terça-feira, dia 18 de julho, o evento vai terminar, certo? E aproveita, né, porque vão ter skins de verão chegando na loja, algumas skins voltando e, claro, né, tem recompensas grátis para você pegar fazendo missões. Vocês estão vendo agora na tela todas as missões do evento, tá? Elas não foram liberadas, né, todas elas no caso, mas vocês podem ver, né, que no total tem 29 missões. E completando 24 dessas 29, você consegue então todas as recompensas do evento, que são essas 10 recompensas da tela. Quer dizer, 9, né, porque uma ali mostra que é XP. Então, ali tem duas mochilas, tem as Adeltas Zumbido, que eu achei simplesmente sensacional. Tem gesto, picareia, tem envelopamento, enfim, né, são itens bem legais até, na minha opinião. Então, se você, né, quer eles na conta, é bom, né, você fazer todas as missões aí do evento, né, pelo menos boa parte delas, 24 de 29. Algumas missões já foram liberadas hoje, tá? 7 no total. Vocês podem ver, tipo, 5 missões ali, mas a missão, né, a primeira ali que tem 3 estágios, cada estágio conta como uma missão. Então, se você fizer todas as liberadas hoje, você já completa 7 missões. E dá pra ver, então, né, nessa imagem aqui, que no canto esquerdo, são as missões aí do conjunto de tarefas Drink Perfeito. Né, 5 foi liberada hoje, 7, na verdade. Aí as outras 3 vão ser liberadas, uma por dia, até o dia 7 de julho. Então, a oitava missão da primeira coluna ali vai ser liberada amanhã, depois a outra e, por fim, a outra missão no dia 7 de julho. No dia 8, né, começa um novo conjunto de tarefas chamado Festa na Lagoa, que vai ser a mesma coisa. 7 missões liberadas no primeiro dia, depois, né, vai ser liberada a oitava missão, nona missão, e no terceiro dia ali do conjunto, a décima missão. E depois, a gente pode ver que vai vir um outro conjunto chamado Entre Contudo, que também vai ser a mesma coisa, né, só que, na verdade, vai ser liberado só 6 no primeiro dia, não 7, nesse último conjunto, né, porque tem uma missão a menos. Depois vai ser liberada mais uma, mais uma e mais uma missão no dia 16 de julho, e o evento termina no dia 18, tá? Viu muita gente meio perdido nessa questão das missões, porque só foi liberada algumas, a Epic Games não avisou, né, quando vai ser liberada outras, mas tá aí, então, né, explicando rapidinho como que vai funcionar. Basicamente, né, como eu falei, até o final do evento, tem que fazer, né, boa parte das missões pra pegar todas as recompensas. Então, não deixe acumular tudo, né, pro final, vai fazendo tudo ali rapidinho, senão, realmente, no final, fica muito apertado pra fazer tudo de uma vez. E falando sobre gameplay, hoje a Epic Games habilitou duas perks, a lama térmica, que você ganha visão térmica ao cobrir-se de lama, a Epic, né, gostando de lançar perks com relação à lama, e também a deslizada congelante. Ganha um reforço de velocidade gélido enquanto desliza. Se eu não me engano, essa aqui já tinha sido lançada, né, um tempo atrás, agora voltando pro jogo, mas foi removido a perk arsenal de rastramento, que você consegue uma pistola sinalizadora e uma pistola rastradora de sombras, certo? E falando sobre a pistola sinalizadora, ela foi colocada no cofre, a versão normal dela hoje, mas a Epic, né, habilitou a versão dela de fogos de artifício, que é essa aí da tela, que, tipo, é a mesma coisa, só muda o design, basicamente, né, e também colocou de volta a casquinha de sorvete. Acredito que esses dois itens vão ficar, né, somente por tempo limitado até o término do evento de verão. E falando sobre as casquinhas, né, já tem missão envolvendo elas, você encontra nos coolers, tá ligado? Esparados pelo mapa, bem fácil, né, só você abrir um cooler que você encontra um sorvetinho. E olhem só, mano, outra coisa que achei bem interessante compartilhar é que no trailer aí do evento de verão, a gente pôde notar o Miausco, né, fazendo exatamente o mesmo gesto do meme do Leonardo DiCaprio, tá ligado? Que ele tá ali oferecendo um drink, né, brindando. Acho que muita gente deve conhecer esse meme, né, ficou bem famoso um tempinho atrás. Então, né, Epic Games colocando, tipo, uma referência a esse meme no trailer. E, tipo assim, a Epic gosta disso, né, tá gostando bastante, pelo menos ultimamente, de fazer referência a meme, né, a gente já viu um gesto no Paz de Batalha fazendo exatamente isso, né, então a Epic, né, adotando, digamos que, essas paradas meme dentro do Fortnite também. Confirmado, né, skin do Leonardo DiCaprio chegando no jogo, né, capaz, capaz. Mas falando sobre skin, né, o próprio Miausco de verão, ele vai ser liberado muito em breve, tá, manos? No dia 6 de julho, ou seja, quinta-feira, 10 horas da manhã, ou você já vai poder desbloquear a skin extra aí da temporada, né, Epic Games colocando o Miausco de verão pra ser liberado no meio do evento de verão, que faz total sentido. Então, né, se você já tinha curtido esse skin, tá muito afim de pegar, fique ligado, então, né, quinta-feira, você já vai poder pegar na conta. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar a respeito de uma sugestão que eu encontrei no Reddit, achei bem interessante, com relação a uma nova função que a Epic Games poderia lançar da gente coletar armas de raridade superior automaticamente. Olhem só, tipo, essa imagem aqui, ele meio que explicou que as munições, quando a gente passa por cima delas, a gente coleta automaticamente, a gente não precisa ficar coletando ali as munições no chão, tá ligado? Agora, quando a gente tá com uma pump ali, por exemplo, né, que é o exemplo da imagem, uma pump comum, e a gente encontra uma pump rara no chão, a gente tem que trocar, né, existe a troca automática quando a gente clica, né, tipo, vai no slot certinho, né, o sistema já entende que a arma tá ali, então, substitui pela arma, mas a gente tem que clicar de qualquer maneira pra coletar o item de raridade superior. E essa função é basicamente a gente não precisar fazer isso, a gente passa por cima e já coleta automaticamente no slot certinho também. Só que, tipo assim, eu achei essa ideia bem legal, mas um cara comentou uma tática que poderia entrar no jogo se isso chegasse de fato, que realmente é muito interessante. você poderia, por exemplo, tem ali uma pump épica na mochila, você poderia tirar todas as munições dela do pente, você encontra outra pump épica, aí você pega outra, aí qualquer um que passa com uma pump ali de raridade inferior e substitui pela épica automaticamente, pode não ver que ela tá sem munição, aí na hora do duelo tem que recarregar, tá ligado? Essa era uma tática interessante que o pessoal poderia utilizar, mas eu não acho, né, que isso evitaria o lançamento dessa nova função, né, muito pelo contrário, eu acho que é uma função bem interessante pra Epic Games pensar e lançar, porque realmente, né, acho que isso facilitaria, aí muita gente às vezes passa despercebido, eu, por exemplo, sou muito cego, às vezes eu vejo uma arma lendária ali que eu tô na mochila da raridade épica, por exemplo, ou rara, eu vejo uma lendária no chão, tipo, eu nem olho direito pra ele, nem consigo ver qual arma que é, tipo, às vezes eu passo despercebido, se isso chegasse, né, isso não ia acontecer, porque ia coletar automaticamente só passando por cima, enfim, apenas uma ideia, né, comente aí o que você achou disso também. E falando sobre skins vazadas, essas duas aí da tela, já meio que foi vazada a data de lançamento delas, tá, a skin feminina chamada Opala tá prevista pra chegar na loja no dia 10 de julho, ou seja, na próxima semana, segunda-feira, e a skin ali do Agente do Caos nessa versão robótica ali chamada Explorador Caótico tá prevista pra chegar só no dia 14, tá, ou seja, na próxima sexta-feira. Então, né, se você curtiu algumas dessas duas skins, já vai, né, preparando os e-bucks, semana que vem, pelo jeito, elas estarão chegando aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. Comenta o que você achou do evento de verão. Também teve algumas mudanças no mapa, tá ligado, que eu nem mostrei ali, mas é porque só teve decoração basicamente de verão e a Epic Games deu uma espalhada ali, né, e tudo mais. Tipo, não foi assim, mudanças completamente significativas, mas no geral, né, o que você achou do evento, das missões, das recompensas. Minha opinião, as recompensas estão muito bonitas, tipo, são aqueles itens que a gente já sabe, tá ligado, ali de mochila, picareta, mas eu achei bem legal, bem vibrante, vou dizer assim, as cores dos itens, até o gesto ali, tipo, é o gesto meme do DiCaprio, como eu mostrei pra vocês, achei bem legal também, a Epic Games, né, colocando mais memes aí dentro do jogo, o pessoal também gostou muito, mas enfim, né, pode comentar o que você achou no geral desse evento aqui de verão de 2023. Então é isso, né, também não esqueça de mandar pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo, e é claro, o Miausco de verão pra quem curtiu vai ser liberado já nessa quinta-feira, dia 6. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!